Fala pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal pra falar de mais um grande nome do esporte, da TV, do entretenimento, claro Vou falar da Fernanda Gentil, como você viu aí na thumbnail Ela que começou no esporte da TV Globo com muito sucesso Depois passou para o entretenimento, né? Muita gente deixa o jornalismo ou jornalismo esportivo, vai pro entretenimento Teve alguns projetos, alguns programas da Globo que acabaram não dando certo Aquela coisa da audiência, dos números de bop, né? Aquela coisa absurda que existe hoje em dia Tem que ter não sei quantos pontos, tal, blá, blá, blá E no final das contas, a Fernanda Gentil ficou ali na geladeira, né? Ela mesmo declarou isso, estava na geladeira sem nenhum projeto, então resolveu deixar a Globo Teve um acordo ali, né? Pra alguns ela foi demitida ou pediu demissão De forma ali da... ficando bom para ambas as partes, digamos assim, né? A Fernanda Gentil deixou a TV Globo Mas olha, poucas semanas, hein? Poucas semanas, menos de um mês ela ficou fora aí, né? Desempregada, aquela coisa toda Já foi contratada, sabe trabalhar onde? Sabe onde vai trabalhar a Fernanda Gentil? CaséTV, tá bombando a CaséTV ainda, o Casimiro Casimiro Miguel bombando, transmitiu Copa do Mundo, né? Cresceu demais o Casimiro, você vê a força do YouTube A força das mídias digitais, do streaming Tá todo mundo indo para o YouTube, né? Para o streaming, para as mídias digitais Galvão Bueno tem o seu canal Cláudio Machado que foi demitido da Globo e vai fazer as finais Faz as finais, né? Foi escalado para as finais, contratado, né? Para transmitir Palmeiras e Água Santos Dois jogos decisivos do Campeonato Paulista Pouquinho de polêmica e tal Porque tinha lá um outro narrador, né? Que tava lá, o Lucas Pereira De repente o Cláudio Machado chega e faz as finais, né? Gente, muita gente concorda, outros não Eu acho um pouco estranho Mas tudo bem, é isso aí É assim que funciona o mercado E a Fernanda Gentil vai fazer a Copa do Mundo de Futebol Feminino Copa do Mundo Feminina de Futebol Na Cazé TV Vai participar das transmissões Isso é muito legal, né? Isso acontece de 20 de julho a 20 de agosto Será na Nova Zelândia e na Austrália, né? Duas sedes da Copa do Mundo de Futebol Feminino Na metade desse ano de 2023 E a Fernanda Gentil, super reforço da Cazé TV Tô trazendo essa informação para dizer Mais uma vez, reforçar aqui a força A força do streaming A força do YouTube E das mídias, chamadas mídias digitais Hoje tá todo mundo partindo Você vê o Galvão com o seu canal O próprio Cláudio Machado declarou que Poderia também Pode ainda, né? Ter o seu canal no YouTube O Galvão convidou o Cláudio Machado, né? Publicamente Publicamente foi convidar O Cláudio Machado pra trabalhar no canal do Galvão O Galvão falou Vem pra cá, Cláudio Machado Vem trabalhar no meu canal aqui Você vê como é que tá ficando a coisa Outro dia achei o Brito Júnior Lembra do Brito Júnior? Que apresentou A Fazenda Hoje em Dia da TV Record Durante muitos anos foi repórter Apresentou Carnaval também na TV Globo O Brito Júnior tem o seu canal no YouTube Quer dizer, muita gente Se for citar aqui Quanta gente tem atores Atrizes Jornalistas Apresentadores Muita gente partindo Além dos anônimos, né? Que acabam, de repente, ficando famosos aí Ganhando muita grana, né? Com o YouTube Isso acontece com muita gente Então é a força hoje do digital E as mídias tradicionais? A TV tradicional O rádio tradicional Como é que vai ficar isso, né? Daqui a alguns anos Daqui a pouco Cada estrela Cada pessoa famosa na TV Em qualquer área De qualquer setor Vai ter o seu canal no YouTube E as emissoras de TV E as emissoras de rádio Como é que vão ficar? Principalmente me refiro à TV, né? Que tem a ver com a imagem O cara tá acostumado com a imagem Trabalha na televisão Vai, não vai sentir nenhuma dificuldade Que dificuldade vai ter a Fernanda Gentil Trabalhando na caseta TV Que é uma TV Uma TV no YouTube Só que com uma outra linguagem Pouco mais Ou bem mais Liberdade Que uma pessoa Um profissional teria Numa TV Aberta O rádio isso acontece também Mas tô me referindo Nesse assunto aqui Nesse vídeo mais da TV No caso a Fernanda Gentil E outros profissionais De televisão Mas liberdade, né? Uma outra linguagem Um outro público Que logo logo vai ser o mesmo público Tem esse detalhe também, né? Muita gente vai começar a migrar Eu já migrei pro YouTube Não só Não tô falando do meu canal aqui Mas eu acompanho muito mais YouTube hoje Do que TV Seja a TV tradicional Seja a TV paga, né? TV por assinatura Prefiro o YouTube No YouTube eu encontro praticamente Tudo que eu quero Entrevistas Informações Ah, mas tem muita coisa Que não é legal Não sei o que Não é legal Em todo lugar não tem Todo lugar tem, né? Coisas ruins Tem no YouTube? Tem Tem na TV tradicional? Tem também Inclusive em termos de informação Isso acontece também Então eu prefiro o YouTube No YouTube existe Uma liberdade Uma entrevista no YouTube é uma coisa Uma entrevista numa TV tradicional Numa rádio tradicional É diferente Existem mais compromissos Né? É uma concessão Né? Todo mundo sabe Né? Tem os limites Tem as regras Não pode isso Não pode aquilo O YouTube te dá muito mais liberdade Né? Não só pra quem faz YouTube Pra quem trabalha Como para quem acompanha Né? Pro telespectador Não Não sei como chamar Né? O telespectador De YouTube Não é uma TV Mas praticamente é Como se fosse Né? Mas é no streaming É no digital Galera, então é isso Fernando Gentil vai fazer Copa do Mundo Feminina Na Kazé TV Contratação do Casimiro Miguel Bela contratação Fernando Gentil sabe tudo de TV Sabe tudo de esportes Acho que vai se dar muito bem Copa do Mundo Feminina Na metade desse ano de 2023 De 20 de julho A 20 de agosto Na Austrália E na Nova Zelândia Grande abraço Valeu galera É isso aí Quero saber Manda aí seu like Sua opinião Seu comentário Manda ver no canal Certo?